Música Ok eu nunca to sozinho sou eu a minha mente e eu No fundo do oceano mais profundo bem longe de todo o mundo Porque o mundo é muito imundo e o céu Mantém a distância também queria lá chegar Mas foi quando criança mentira quando disseram que era imortal a esperança Hoje eu vivo no meio de zombos com ego alto Formatados pela escola, televisão e o papo Do político que só pensa no próximo assalto Mas esqueci se foi mais um golo do Ronaldo No meio dos amigos eu me sinto solo Na boca tenho um sorriso e a mente pede um colou Já não me enquadro nos padrões da sociedade e eu sou Igual a mim mesmo pra ser igual a vocês não estou Disponível e é incrível como o mundo mudou Evolução, evolução mas foi isso que nos matou Mas bro, falsidade quando menos esperas Todos dizem que sim mas eles não são teus fellas E o mundo vai julgar a tua aparência Enquanto deres conta a tua mente e a tua resistência Eu continuo solo Enquanto o mundo depender do sistema para viver Eu continuo solo Enquanto a televisão dizer o que é bonito e o que é feio Eu vou viver solo Solo Enquanto a guitarra foi mais importante que a vida de um nigga Eu continuo solo 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 Eu continuo solo Solo Enquanto o mundo depender do sistema para viver Eu continuo solo Eu continuo solo Enquanto a guitarra foi mais importante que a vida de um nigga Eu continuo solo 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 Eu continuo solo Continuo, 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 continuo solo 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 Like this Oh Podia ser melhor mas o mundo não deixa Não é pra todos mas vão todos quando encontram uma brecha Vivem a roleta russa e não fogem da Vanessa Mas mesmo que ela peça eu nem sequer entro nessa Toda gente segue a luz eu continuo no escuro Depressivo mas eu escondo quando eu sou imaturo Não tenho pai quando eu preciso falar Falo comigo mesmo é duro Bem vindo ao meu mundo Eu não me decepciono Não confio em ninguém Ou vivo à espera que os meus amigos me esfaqueiem por cem Mente tá trancada Tentar abrir não convém Aqui ninguém vive a vida Não somos todos reféns Se não confias no homem Porquê que tens presidente? Porquê que tu te calas? Porquê? Quem morre é tua gente Podem até morrer sem Mas pra eles é indiferente Se for pra ser alguém não quero ser o homem na minha frente Eu continuo solo Solo Enquanto o mundo depender do sistema para viver Eu continuo solo Solo Enquanto a divisão dizer o que é bonito e o que é feio Eu vou viver Solo Solo Enquanto a guitarra foi mais importante que a vida de um nigga Eu continuo solo 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 Eu continuo solo Solo Enquanto o mundo depender do sistema para viver Eu continuo solo Solo Enquanto a guitarra foi mais importante que a vida de um nigga Eu continuo solo Eu continuo solo Enquanto o dinheiro reger a vida da humanidade Enquanto o vivermo cegos da frente à realidade Eu continuo solo Solo Enquanto a sociedade cria pedras para viver Enquanto o rico é feliz e o pobre tem de morrer Evolução mata o mundo, vocês só não querem ver Então prefiro viver solo, não há nada a perder Então eu sigo solo 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 Então eu sigo solo 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 So Don't Desde Nem Des Japone chính Fui No T Te Obrigado.